As pesquisas de intenção de voto apontam uma tendência a decidir o pleito no primeiro turno. Temendo ameaças à democracia, o eleitor sinaliza pelo voto útil. A polarização entre o ex-presidente Lula e o atual Jair Bolsonaro incluiu no debate político um comportamento conhecido do eleitor, o voto útil. Ele acontece quando a pessoa deixa de votar no candidato com quem tem mais afinidade, para escolher outro melhor colocado nas pesquisas, a fim de liquidar a disputa já no primeiro turno. Hoje, este cenário favoreceria Lula, que lidera todas as pesquisas. Neste caso, o voto útil serviria para minar as chances de Bolsonaro ir para um eventual segundo turno. O voto útil é natural. Nas últimas eleições acontece muito isso, de verificar quem está na frente ou quem pode eventualmente ganhar a eleição. E aí ter essa migração em relação ao candidato que está na frente. Evitar o voto útil é um desafio não só para a campanha de Bolsonaro. Ele afeta todos os outros candidatos, já que o voto é tirado dos que estão mais abaixo nas pesquisas. E o eleitor parece disposto a isso, de acordo com levantamentos mais recentes. Essa eleição se constitui, na verdade, como um verdadeiro plebiscito. De um lado, um atual presidente que anuncia tentativas sucessivas de rupturas com o sistema democrático. E do outro lado, Lula, que apesar de acusações em mandatos anteriores de corrupção, lava-jato, o próprio Mensalão, ainda assim é um candidato que representaria a defesa das instituições democráticas. A democracia é um valor sagrado.